Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês a fazer a tão famosa coroa de flores. É, eu sei, eu já deveria ter postado antes, todo mundo já fez, mas antes tarde do que nunca, né? Bora aprender a fazer? Nós vamos precisar de flores artificiais, um barbante, cordão, arame, o que vocês tiverem em casa, tesoura e cola quente. Nós vamos começar primeiramente cortando três partes iguais do cordão. Eu medi a minha cabeça e deixei uns 15 cm sobrando de cada lado. Agora vamos dar um nozinho em uma das pontas, fixar em algum lugar e trançar até o final. Agora vamos para a melhor parte, que é enfeitar a trancinha que a gente fez. Como vocês podem ver, eu dei um nozinho no final também, para dar o acabamento e a trancinha não desmanchar. Agora eu vou colocar ela assim, ó, no formato que vai ficar na minha cabeça, deixando aquelas sobras. E com as florzinhas, eu vou pegar o meu buquezinho. Esse daí, o cabinho dele é daquele arame bem fininho. Então eu corto a pontinha dele, deixo só um pedacinho para me enrolar na cordinha. Aí eu vou espalhando, montando, mais ou menos da maneira que eu quero, para depois então fixar. Essas aqui são bem simples de fixar. Como o arame delas é bem molinho, fácil de manusear, é só enrolar na cordinha. Agora vamos para o outro buque. Esse aqui vocês vão precisar da cola quente. Primeiro, a gente arranca todos os botõezinhos, folhinhas, tudo o que tiver nela, para a gente poder colar. Agora é hora de cortar o cabinho que está sobrando embaixo delas. E depois é só alegria. É só usar criatividade e ir colando tudo onde você tiver vontade. E aí E aí E aí E aí E coroa finalizada Bom gente, eu espero muito que vocês tenham gostado Eu adorei o resultado E eu gastei apenas 7 reais pra fazer essa coroa E só pra não esquecer Curtam os vídeos, se inscrevam no canal E até o próximo E até o próximo